Então vamos falar do Coritiba agora, Regãozinho querido, né? Porque o Coritiba está com as atenções divididas, né? Entre o Paranense, a Copa do Brasil que rola na próxima semana. E aí, será que o Morínigo vai poupar alguém contra o Maringá, Delinha? Aí tem a casa da Bruxa, né? Pois é, é um dilema realmente que a Comissão Técnica do Coritiba está vivendo nesse momento, Kelly. Porque além de ser um jogo ultra, mega decisivo na quinta-feira, fora de casa contra o Pozo Alegre, interior de Minas Gerais, pode ser que tenha a Atletiba no outro fim de semana. O Atlético, nesse domingo, vai com os aspirantes, vai ter uma preparação já dos titulares, mas pensando aí no mata-mata, pensando em outras competições mais à frente. Então, será que o Coritiba coloca os titulares agora para tentar assumir a liderança, terminar essa primeira fase da liderança? Mas aí pode perder fôlego para o jogo decisivo da Copa do Brasil e também para o mata-mata ali mais à frente, que pode ser a Atletiba? Então, é um dilema que vive a Comissão Técnica, tem treino rolando agora nesse fim de manhã, tem mais um treino amanhã, e aí o técnico Mourinho vai definir o time para encarar o Maringá no domingo. O Coritiba, para terminar na liderança, tem que vencer o Maringá, daí fica pelo menos a segunda colocação e pode assumir a liderança se o operário tropeçar na rodada. A gente fez aqui uma escalação mesclada do Coritiba para dar um palpite com alguns jogadores, sim, preservados. Provável time, Muralha, Matheus Alexandre, o Henrique, o Márcio Silva e o Egídio, o William Farias, Buchecha e o possível retorno do Regis após isolamento pela Covid, Igor Paixão, Léo Gamalho e Aleph Manga. Mas, repito, treino de hoje rolando, treino amanhã, e a Comissão Técnica vai definir exatamente qual vai ser a escalação para encarar o time do Maringá no domingo, o duelo que pode valer a liderança. Eu não falei nada, eu não falei nada, já que ninguém assiste o programa mesmo, eu não falei nada, e o Jaco E.T. está me provocando e chamando de arregão. Presta atenção aí, arregão. Mas é que o Dirceu, zagueiro do São Joséense e é irmão da Lara Mota, que é a nossa nova companheira aqui no Show de Bola. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau. Quelão! Meu Deus! Quelão, pega o meu ponto aqui, pede para trocar a pilha, por favor, aqui. Ah, não, cara. Não, é verdade. Fala para lá que eu estou sem ponto, que pede que troca lá a pilha dos caras. Ah, ainda bem, que é só a caixinha do ponto, né? Achei que você me dá um negócio cheio de cera. Então, então. Mas é arregão, né? São Joséense, né? Olha, eu vou te... Que ligação, né? Eu vou deixar aqui no cantinho, gente. Vou deixar aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho, pronto. Olha, que ligação foi essa, hein, cara? Está querendo fazer moral com a Lara Mota, hein? Mas tudo bem, está tudo certo.